Bem-vindos a mais uma Battle of Pies. Hoje vamos de Raspberry Pi 3 B Plus, que tem processado quad-core a 1.4 GHz, a GPU é o video-core 4 e ele tem 1 GB de memória DDR2. O Raspberry custa 35 dólares contra o Orange Pi Lite, que tem um Cortex-A7 quad-core a 1.2 GHz, a GPU é a malha 400 e ele tem 512 GB de memória DDR3. E o valor dele está na casa de 12 a 20 dólares, dependendo do kit que você for escolher. E o valor dele está na casa de 12 a 20 dólares, dependendo do kit que você for escolher. E o valor dele está na casa de 12 a 20 dólares, dependendo do kit que você for escolher. E o valor dele está no se centrar. Regulação ative pro buscar ele. ava ative asandas da escala. A lockiação em uma arma. E qual é que você for escolher, nunca faz isso? Aqui estão os mesmos teus que sejam estendidos. Aравculação do seu cam Mestreira será uma邊 fortaleza. Eles promos através da cerca do tamanho deyo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, vamos lá